Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Pega pipoca porque tá babado. Evelyn Hagley postou esse print nos stories e rendeu uma certa polêmica. Uma seguidora dizia o seguinte Evelyn, não é bom você ficar se esticando muito igual você fez aí pra tirar o bichinho porque pode esticar o véu da barriga e isso faz mal pro bebê. Minha cunhada perdeu o bebê porque aconteceu isso com ela tava tentando tirar o bichinho da parede e se esticou muito. A Evelyn então respondeu Tenho recebido várias mensagens desse tipo, sempre com esse tom de cuidado Fulano perdeu o bebê assim Ao invés de mandar isso pra mim ou pra qualquer grávida peça a Deus que proteja a pessoa Guarde esse tipo de comentário pra você Sei que a intenção pode ser a melhor possível mas tenha filtro Esse tipo de mensagem não é legal em nenhuma circunstância Depois, Evelyn falou mais um pouco sobre isso nos stories e ainda disse que quem falar que ela está sendo grossa ou que tem que ouvir porque é pessoa pública ela vai bloquear Olha só Vocês acreditam que eu postei de boa falando Gente, cuidado com o que vocês falam porque não é legal esse tipo de comentário, sabe? Pra uma pessoa que tá grávida não só pra uma pessoa que tá grávida Às vezes alguém tá com uma pessoa doente aí a pessoa comenta Cuidado porque alguém da minha família morreu com isso, sabe? Gente, tem coisa que você tem que guardar pra você Se você tá preocupada com a pessoa se sua intenção é boa ora pela pessoa, sabe? Torce por ela Mas tem coisa que não é legal E vocês acreditam que ainda tô recebendo direct de pessoas falando Ah, agora não pode falar nada pra você Ah, porque você é uma pessoa pública você tem que aceitar Não, não tem que aceitar, gente Não tem que aceitar E vou seguir bloqueando Pode mandar direct Pode ficar bolado que isso não gostou do que eu falei Eu sou uma pessoa normal Antes de ser Evelyn Regle Pública Eu sou um ser humano normal E se eu não gostar Desculpa Não gostei E eu não bloqueei a menina que me alertou não porque eu dei um toque nela de boa Eu tô bloqueando as pessoas que tão falando que eu fui grossa na resposta Você não gostou? Vou bloquear você em tal pra você não ter o desprazer de olhar pra minha cara Já a Jessica Dantas bateu boca com uma de suas seguidoras O motivo foi um pedido que ela fez nos stories que começou com essa publicação Um pedido sério Não me mandem mensagens como Pelo amor de Deus, me ajuda Que crime você usa? Sério, eu sou uma pessoa ansiosa só de ler Pelo amor de Deus, me ajuda Já me dá taquicardia Eu fico achando que é algo sério Caso de morte E é só sobre cabelo Ou sobre algo que já falei mil vezes no canal Menos drama e mais Google Por favor, meu coração agradece E foi aí que o bate-boca começou Uma seguidora disse Às vezes acho você um pouco grossa Desnecessário Jessica rebateu Às vezes acho as pessoas dramáticas Desnecessário Concordo em parte Essas dramáticas que por sinal te seguem Só querem uma dica ou algo Que você possa fazer Para ajudar Afinal, você se dispõe a isso Gosto muito dos seus posts Mas talvez se eu falasse Como essa dramática Não ia me sentir bem Ver um post dirigido a mim É só um desabafo, tá? Então, meu post também Foi só um desabafo Você leu a parte Que eu disse que sou ansiosa Que mensagem assim me faz mal Então tá ok Para você me fazer mal Mas ser respondida? Mas o bate-boca não acabou, tá? Mas penso também na pessoa Que mandou a mensagem Empatia Massa E eu não mereço empatia, né? Tanto que entendo Seu ponto de vista E concordei com você Antes de pensar Em quem mandou a mensagem Obviamente preciso pensar em mim Eu não fui grossa Eu fui objetiva Ao fazer um pedido Como sempre sou aqui Agora A pessoa não pode se chatear Pelo que eu pedi Mas eu posso ter susto Toda vez que abro Esse tipo de mensagem Realmente faz todo o sentido Ela ainda adicionou uma legenda Eu não disse Para parar de mandar mensagens Eu pedi Para evitarem o desespero Jéssica então compartilhou Uma mensagem de apoio E depois Um bate-boca Que continuou E se fosse algo urgente Assim mesmo Ela teria pesquisado E não esperado eu responder Chato é ver as pessoas Acharem que eu sou de plástico Que não posso nem pedir Para terem empatia Com a minha ansiedade Eu, hein? A seguidora respondeu Tá certo Vou até parar de seguir Além de ser grossa É mentirosa O tempo todo Que morava na mata escura Do lado da boca de fumo Muitas mentiras Oxe, tá doida? Eu morava mesmo E se for para ser escrota E ainda achar que sou mentirosa Vaza, fia E ainda colocou uma legenda E por isso Na primeira oportunidade O veneno escorre Depois, nos stories Jéssica Falou um pouco mais Sobre esse ocorrido Mas, no quesito grosseria Quem tá aqui há mais tempo Muita gente fala Que antigamente Me achava super grossa E aí quando foi me conhecendo mais Foi entendendo que é meu jeito Eu já mudei muito Eu já fui muito mais grossa Mas, não é grosseria É porque eu sou muito prática Eu sou muito objetiva E às vezes eu respondo 50 directs por dia Então não tem como eu botar Então, meu anjo Eu acho que você pode escolher um creme Que seja grosso Mas talvez um pouco leve Talvez você dá uma consultoria Personalizada pra pessoa Sendo que tem tudo no meu canal E eu não conheço cabelo da pessoa Por exemplo Então eu respondo sim Não Ok Acho Massa Não sei o que Respondo o que dá E quando a pessoa é muito sensível Ou ela cria muita expectativa Em cima de mim Ela acha que é grosseria Porém Eu não sou responsável Por expectativa do outro Entende? A minha saúde mental A amiga Ilânia Mandei o print da pessoa pra ela E aí ela falou Um negócio que é verdade Ela é uma blogueira frustrada E é semanas que umas três Já me bloquearam Justamente por isso Porque falou o que quis Ou viu o que não quis É que ele diz Ah, porque você não vai pra blogar Porque você não é ninguém Porque você é uma péssima influenciadora Eu fiz Ué, eu sou uma péssima influenciadora Mas tá aqui Batendo o ponto Que é nos stories, né? É quando você vai no perfil Tentou ser blogueira Não conseguiu E aí despeja Sua frustração Em cima de mim E realmente Isso não é E nesse dia 8 de março Dia da Mulher Marina Rui Barbosa Fez um textão Lá no Instagram E muita gente interpretou Como se fosse Uma indireta Bem direta Pra turma da lacração De Noronha Que ficou contra ela E expôs ela Na internet Durante a separação Conturbada De José Loreto E Débora Nascimento Ela foi apontada Como pivô Mas negou Qualquer envolvimento No final da publicação Ela disse o seguinte O que nós precisamos fazer É parar de nos culpar É acreditar na irmandade E solidariedade Entre as mulheres Em uma sociedade Que estimula A competição entre nós A sororidade Vai na contramão Desse conceito Quem também comentou Por lá Foi a grande amiga De Marina Luma Costa Que deixou um comentário Que também repercutiu Bastante Nas redes sociais Por lá Luma Disse o seguinte Disse tudo E eu tenho muito orgulho Da mulher que você é Ontem quando falamos Você me surpreendeu Porque você ainda consegue Se solidarizar Com quem tentou Te fazer mal Me mostrou Que eu ainda preciso Evoluir muito Pra chegar lá Você é uma alma linda Mas valeu pela aula O baile que você Tá dando aí em cima Também Te amo Pois é Mas a pergunta Que não quer calar De quem será Que Luma Costa Estava falando Quem que fez mal Pra Marina Rui Barbosa E mesmo assim Ela se solidarizou Estamos atentos E no vídeo Que vai ao ar Hoje Mais tarde Aqui no canal E que está recheado De babados Babadeiros Eu falei sobre Bruna Marquezine E algumas publicações Que ela fez lá No Twitter Exaltando a Maísa No vídeo Eu disse que ela ainda Não tinha voltado Pro Instagram Porque eu não imaginava O que aconteceria Na tarde de hoje Bruna reativou A sua conta Na rede social E voltou Com direito A textão Falando sobre O dia internacional Da mulher Em um grande texto Reflexivo Bruna ainda Disse o seguinte Não esperava sair Do meu momento De recolhimento Hoje Estava pronta Só pra ouvir Absorver Mas fui surpreendida De manhã Pela mensagem De uma jovem Que admiro muito A Maísa E a mensagem dela Me emocionou De uma forma Inesperada Não só pelo conteúdo De extrema delicadeza E maturidade E pelo apoio Que ela me ofereceu Mas porque ela Me enche de esperança Nas próximas gerações E me inspira Bruna ainda Disse o seguinte Troque os textões Por empatia E respeito diário Mas além de tudo isso Aproveitemos hoje Mulheres Para aplaudir Aquelas que na história Tanto fizeram por nós Nos permitindo Estar aqui hoje Usufruindo Dos nossos direitos E lutando por mais Para essa sim Deixemos os parabéns E toda a nossa gratidão Nunca serão esquecidas E aplaudo também Aquelas que são Exemplos lindos Hoje E continuam resistindo E caminhando Em direção A evolução Como a Maísa Aliás Essa menina De tanta luz Começou uma corrente No Twitter Exaltando mulheres Que a inspiram E eu vou dar Continuidade aqui Bruna então Listou várias mulheres Que a inspiram Como Maria Casadeval Sofie Charlotte Priscila Alcântara Preta Gil Giovanna Elbenk Isa Jumatoni E várias outras A publicação completa Você encontra o link Aqui na descrição Eu nem preciso dizer Que a volta De Bruna Marquezine Movimentou o Instagram E aí Será que essas polêmicas Ainda rendem muito? Me conta o que você achou Aqui nos comentários Não esqueça de compartilhar Porque faz toda a diferença Para o canal Eu vejo vocês logo mais Com um vídeo cheio de novidades Até mais Tchau